Quando o assunto é futebol, os salários dos jogadores sempre despertam curiosidade e discussões acaloradas entre os torcedores. Nesse vídeo em especial, vamos analisar o salário dos jogadores do Botafogo em 2023. Qual será a remuneração dos atletas do Glorioso? Será que está dentro da realidade do clube? Vamos juntos descobrir quem são os atletas mais valiosos do time. Você quer ficar por dentro de todas as novidades do futebol em primeira mão? Entre para a família Netsportes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ter acesso com exclusividade, e ser um dos primeiros a assistir sempre que sair vídeo novo. Começamos a lista com o goleiro Gatito Fernandes, o jogador é paraguaio e ganha mensalmente algo em torno de 250 mil reais por mês, cerca de 3 milhões de reais por ano. Ele está no Botafogo desde 2017 quando veio do Figueirense. Atualmente o atleta está com 35 anos. Douglas Borges, goleiro, recebe um salário de 100 mil reais por mês, cerca de 1.2 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Botafogo em 2021 após se destacar no Volta Redonda. Atualmente o atleta está com 33 anos. Igor Gabriel, goleiro cria da base do Botafogo, ganha mensalmente algo em torno de 30 mil reais por mês, cerca de 360 mil reais por ano. O jogador subiu nessa temporada para o profissional. Atualmente o atleta está com 21 anos. Lucas Perry, goleiro, recebe um salário de 250 mil reais por mês, cerca de 3 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Botafogo em 2022 vindo do Náutico. Atualmente o atleta está com 25 anos. João Fernando, goleiro, ex-atleta do Flamengo. Os valores referentes ao seu salário ainda não foram revelados. Atualmente o atleta está com 22 anos. Hugo, lateral esquerdo, recebe um salário de 200 mil reais por mês, cerca de 2.4 milhões de reais por ano. O jogador despontou no sub-20 do Botafogo e foi integrado gradativamente aos profissionais em 2020. Atualmente o atleta está com 21 anos. Rafael, lateral direito, recebe um salário de 400 mil reais por mês, cerca de 4.8 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Glorioso em 2021 vindo do Istambul Basakseir da Turquia. Atualmente o atleta está com 32 anos. Daniel Borges, lateral direito, recebe um salário de 150 mil reais por mês, cerca de 1.8 milhões de reais por ano. Considerado o melhor lateral direito da Série B de 2020, Daniel Borges chegou ao Botafogo em 2021 após ótima passagem pelo Mirassol no Campeonato Paulista. Atualmente ele está com 30 anos. Fernando Marçal, lateral esquerdo, recebe um salário de 450 mil reais por mês, cerca de 5.4 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Botafogo em 2022 após jogar uma temporada na Premier League, defendendo a equipe do Wolverhampton. Atualmente o atleta está com 34 anos. Di Plácido, lateral direito argentino, recebe um salário de 200 mil reais por mês, cerca de 2.4 milhões de reais por ano. O jogador chegou ao Botafogo após anos de destaque no futebol argentino. Atualmente o atleta está com 29 anos. Joel Carles, zagueiro argentino, recebe um salário de 200 mil reais por mês, cerca de 2.4 milhões de reais por ano. O xerife da zaga é um dos jogadores estrangeiros que mais atuaram com a camisa do Botafogo. Atualmente ele está com 36 anos. Felipe Sampaio, zagueiro, recebe um salário de 300 mil reais por mês, cerca de 3.6 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Botafogo em março de 2022, após atuar por oito temporadas no futebol europeu. Atualmente o atleta está com 28 anos. Vitor Cuesta, zagueiro argentino, recebe um salário de 800 mil reais por mês, cerca de 9.6 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Botafogo em 2022 emprestado pelo Internacional. Atualmente o atleta está com 34 anos. Adrielson, zagueiro, recebe um salário de 400 mil reais por mês, cerca de 4.8 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Botafogo em 2022 após uma breve passagem pelo futebol árabe. Atualmente o atleta está com 25 anos. Luiz Segovia, zagueiro equatoriano, recebe um salário de 300 mil reais por mês, cerca de 3.6 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Botafogo nessa temporada vindo do Independiente Del Valle do Equador. Atualmente o atleta está com 25 anos. Lucas Mezenga, zagueiro, recebe um salário de 150 mil reais por mês, cerca de 1.8 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Botafogo em 2021 vindo do Nova Iguaçu, inicialmente pro time sub-20. Após se destacar na base, ele recebeu a oportunidade de subir ao time principal, e busca agora se firmar no time de cima. Atualmente o atleta está com 21 anos. Kaique Volante recebe um salário de 150 mil reais por mês, cerca de 1.8 milhões de reais por ano. O jogador também chegou no Botafogo vindo do Nova Iguaçu em 2020. Atualmente o atleta está com 22 anos. Tietiê Volante recebe um salário de 400 mil reais por mês, cerca de 4.8 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Botafogo em 2022 vindo do Atlético Mineiro. Atualmente o atleta está com 30 anos. Danilo Barbosa Volante recebe um salário de 300 mil reais por mês, cerca de 3.6 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Botafogo em 2022 vindo do Nice da França. Danilo tem um currículo que reúne muita experiência no futebol europeu. Atualmente ele está com 27 anos. Patrick de Paula Volante recebe um salário de 400 mil reais por mês, cerca de 4.8 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Botafogo em 2022 vindo do Palmeiras. Patrick chegou ao Botafogo com uma contratação mais cara da história alvinegra. Atualmente o atleta está com 23 anos. Marlon Freitas Volante recebe um salário de 300 mil reais por mês, cerca de 3.6 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Botafogo nessa temporada após se destacar na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro atuando pelo Atlético Goianiense. Atualmente o atleta está com 28 anos. Breno Volante recebe um salário de 100 mil reais por mês, cerca de 1.2 milhões de reais por ano. Jovem marcador, Breno chegou ao Glorioso em 2022 após se destacar defendendo o Goiás. Atualmente o atleta está com 22 anos. JP Galvão Volante recebe um salário de 50 mil por mês, cerca de 600 mil reais por ano. O jogador chegou no Botafogo em 2022 vindo do Vasco. Atualmente o atleta está com 22 anos. Lucas Piazon meio campista recebe um salário de 500 mil reais por mês, cerca de 6 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Botafogo em 2022 vindo emprestado pelo Braga de Portugal. Piazon voltou ao seu país natal após 11 anos e também possui um currículo que reúne muita experiência no futebol europeu. Atualmente o atleta está com 29 anos. Lucas Fernandes meio campista recebe um salário de 350 mil reais por mês, cerca de 4.2 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Botafogo em 2022 vindo da Portimonense. Atualmente o atleta está com 25 anos. Eduardo meio campista recebe um salário de 350 mil reais por mês, cerca de 4.2 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Botafogo em 2022 vindo do Shabab al-Ali. Eduardo construiu uma carreira sólida fora do país. Com experiências no futebol português e francês, o Meia conquistou inúmeros títulos e se tornou ídolo na Arábia Saudita. Atualmente o atleta está com 33 anos. Gabriel Pires meio campista recebe um salário de 500 mil reais por mês, cerca de 6 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Botafogo em 2022 vindo emprestado pelo Benfica de Portugal. Atualmente o atleta está com 29 anos. Jacob Montes, meio campista norte-americano, recebe um salário de 250 mil reais por mês, cerca de 3 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Botafogo em 2022 vindo do Crystal Palace da Inglaterra. Atualmente o atleta está com 24 anos. Raí meio campista recebe um salário de 50 mil por mês, cerca de 600 mil reais por ano. O jogador é cria da base do Botafogo, e subiu para o profissional em 2022 após se destacar com o Sub-20 Alvinegro. Atualmente o jovem atleta está com 21 anos. Bernardo Wallen, meio campista destaque da base do Botafogo. Os valores referentes ao seu salário ainda não foram revelados. Atualmente o atleta está com 17 anos. Gustavo Sauer, atacante, recebe um salário de 200 mil reais por mês, cerca de 2.4 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Botafogo após jogar quatro temporadas no futebol português com a camisa do Boa Vista de Portugal. Atualmente ele está com 30 anos. Luiz Henrique, atacante, recebe um salário de 300 mil reais por mês, cerca de 3.6 milhões de reais por ano. Cria da base alvinegra, Luiz Henrique está na sua segunda passagem pelo Glorioso. Ele chegou no Botafogo em 2022 emprestado pelo Olympique de Marsella da França. Atualmente o atleta está com 21 anos. Vitor Sá, atacante, recebe um salário de 500 mil reais por mês, cerca de 6 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Botafogo em 2022 após longa passagem pelo futebol internacional. Seu último clube foi o Al Jazeera dos Emirados Árabes Unidos. Atualmente o atleta está com 29 anos. Matheus Nascimento, atacante, cria da base do fogão, recebe um salário de 150 mil reais por mês, cerca de 1.8 milhões de reais por ano. Centro-avante goleador desde muito cedo, Matheus Nascimento subiu pro profissional em 2020 quando tinha 16 anos. O jogador é a grande promessa do Botafogo para os próximos anos. Atualmente ele está com 19 anos. Tiquinho Soares, centro-avante, recebe um salário de 500 mil reais por mês, cerca de 6 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Botafogo em agosto de 2022 vindo do Olympiacos. Tiquinho Soares desenvolveu sua carreira no futebol português e conquistou muitos títulos na Europa. Atualmente o atleta está com 32 anos. Carlos Alberto, atacante, recebe um salário de 100 mil reais por mês, cerca de 1.2 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Botafogo emprestado pelo América Mineiro até o final desta temporada. Atualmente o atleta está com 21 anos. Janderson Centro-avante recebe um salário de 70 mil reais por mês, cerca de 840 mil reais por ano. O jogador chegou no Botafogo em agosto do ano passado vindo do Bahia de Feira. Ele se destacou nos amistosos do time B e foi integrado ao elenco profissional do Botafogo. Atualmente o atleta está com 24 anos. Júnior Santos, atacante, recebe um salário de 200 mil reais por mês, cerca de 2.4 milhões de reais por ano. O atacante que jogou no time de Luiz Castro na reta final da temporada passada, foi comprado em definitivo pelo Botafogo. Júnior Santos estava no Fortaleza, mas não vinha sendo utilizado pelo treinador Juan Pablo Voivoda. Atualmente ele está com 28 anos. Matias Segovia, atacante paraguaio, recebe um salário de 250 mil reais por mês, cerca de 3 milhões de reais por ano. O jogador coleciona passagens nas categorias de base da seleção paraguaia, onde atuou como titular e foi um dos destaques no último sul-americano sub-20. Atualmente o atleta está com 20 anos. É sempre bom lembrar que esses valores são especulativos baseado na folha salarial do clube, beleza? E assim encerramos nosso vídeo sobre o salário dos jogadores do Botafogo em 2023. E você torcedor, qual a sua opinião sobre a folha salarial dos atletas do Glorioso? Deixe aqui abaixo nos comentários. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Um forte abraço e até o próximo vídeo.